Salve galera, vamos prosseguindo com a série de State of Decay 2 e vamos a mais uma parte da série Bom galera, então depois que eu terminei de gravar a parte passada eu vasculhei um pouco mais aqui na volta Aqui em cima eu também peguei alguns itens, fiz algumas missões de sobreviventes que apareceu, de enclave também De entregar recursos, fiz um pouco de influência, juntei 2 mil de influência e peguei esse posto avançado aqui Essa substituição de energia, peguei alguns itens aqui na volta também, então agora eu tô com energia na base Eu encontrei um negócio desse aqui, esqueci o nome disso aqui, mas o cara acopla isso daqui no quartel, em área de descanso E consegue mais 10 de moral com energia, então isso aqui acoplando no quartel dá mais 10 de felicidade Com energia, eu também comprei de um vendedor essa tipo adubo né, isso daqui Isso aqui aumenta 50% de a produção de comida na instalação, até você mear aqui porque passou o efeito Eu recrutei esse cara aqui ó, Stevenson também Ele não tem nenhuma habilidade, acho que eu vou colocar a habilidade nele de química né Bom, acho que tá assim por enquanto, deixa eu ver o que mais escapou Ah, eu queria mostrar aqui ó, aquela substituição que eu pego, ela consome 2 de combustível por dia Então eu tenho que ver isso daqui pra tentar depois pegar um posto avançado que dê combustível pra eu não tá perdendo combustível Bom, com medo eu tô ganhando um por dia né Tô perdendo munição, munição é importante também, não é muito recomendado perder né Bom, o que eu quero fazer aqui nessa parte galera, essa parte aqui acho que vai ser um pouco mais curta que a anterior Eu quero ver se eu vou acabar com esses dois núcleos aqui Esse mapa aqui ele tá muito perigoso cara, ele tem muito selvagem E eu não, eu não tô conseguindo muito kit aqui pra restaurar carro também E eu tô achando armas fracas também no jogo Não, esse mapa aqui tá com uma dificuldade meio elevada né Quero ver se eu pego um personagem que não esteja com a barra de HP corrompida Esse aqui até que tá bom Ah, se bem que esse cara aqui ele tá como recruta aqui ainda né Esses aqui já tão dando bônus ó, pra todo mundo 5 de vigor, 6 de moral pra todo mundo Mais 15% de influência recebida e 4 de moral Vou jogar com ele mesmo pra Eu quero ver, tipo no recruta o cara não consegue ver o que ele vai conceder né, pra todo mundo Quando chegar no ranking de cidadão o cara consegue ver E aí quando chegar no ranking de herói O bônus começa a ser aplicado né, do benefício Vamos pra variar né cara, tá no 8 de novo Ainda bem que eu consigo clarear um pouco esse jogo depois que eu renderizo né Ah, eu instalei uma modificação aqui também ó Que os caras colocaram na base ó, a base tá um pouco feliz ó E aí tipo, eles colocaram uma modificação aqui na base Que eu tenho essa prensa de munição de 5,56mm e 7,62mm Aí essa aqui que eles colocaram na base E ela faz balas de .22, de 9mm e 45mm Bom, aqui é o que mais rende né, fazer munição de calibre .22 ó Faz 60 balas, 9mm, consome 5 de munição também e faz 55mm E a .45, bom, se eu tiver alguém com habilidade em munição Eu consigo melhorar né, eu consigo fazer essas balas por menos custo Mas como não tem ninguém, então tem que ser assim Aí agora eu peguei mais munição de .22 aqui Bom, vou pegar esse bloqueador jogador aqui Olha ali mano Isso aqui que é um problema, eu tenho que acabar com esse núcleo pra aumentar o território da base aqui O cara da torre aqui que derrubou eles lá Achei que eles estavam vindo pra cima Não, vou pegar isso aqui Vou pegar esses dois molotov, essas granadas aqui também A granada térmita Vou pegar uma cura também Bom, acho que é isso Ah, eu tenho que pegar uma arma de duas mãos também Pra não demorar muito pra destruir Esse eixo aqui mesmo Eu até nem preciso de silenciador agora Meu, meus carros estão todos fodidos Eu não tenho kit de restaurar eles Eu vou destruir esses dois aqui, vou aproveitar o efeito desse bloqueador de odor e vou acabar com os dois Aí mano Ah cara, que porcaria mano, esse terreno aqui é um inferno Vai ser a pé mesmo o negócio Meu, é muito bloqueio em estrada aqui cara, com os zumbis Eu usei Eu usei Ok, hora de fazer ela Foi feito Foi feito É muito ruim Eu estou fazendo Eu estou desculpando, você está perdendo? Ah, meu, que caralho é essa? Aí esse cara aqui já era. Esse morreu, perdi ele, já era. Ah, meu, que caralho. Ah, meu, que caralho. Ah, meu, que caralho é esse? Ah, meu, que caralho é esse? Ah, meu, eu vou tentar destruir aquela merda de novo, não quero nem saber. Ah, meu, que caralho é esse? Ah, meu. Ah, meu, que caralho é esse aqui, mano. Tentar tirar ele daqui. Saiu. Ah, meu, que caralho é esse? Ah, meu, que caralho é esse? Por favor, nãoожно. Ah, meu... Agora, meu... Ah, meu... Ah, meu, que caralho... Eu tinha que ver onde é que o cara tá, mano, pra recuperar os itens A era Eu ia querer destruir aquele outro lá, mas nem vou destruir Tá aqui ele, ó Olha o bug do troço, mano Ó Ah 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 Ah, aqui não dá pra ficar não. Porra de bicho do caralho aí. Vamos sair daqui. Vamos destruir esse daqui, pelo menos agora eu tirei essa alimentação dessa área, bom que esse núcleo aqui não ativou esse, eu ia destruir esse daqui, mas não tem mais bloqueador de odor, então eu vou ter que sair fora. Olha que loucura. Só esse daqui de SWAT que não morre, né? Também limpou, né? Tem que ir na base, não adianta. Tem que ir em zona de quatro. Tome esse mapa aqui está meio estranho os zumbis ficam dentro das áreas de segura essa torre aqui também é uma porcaria, eles não atiram não sei que merda é essa ainda bem que eu não perdi um personagem com reciclagem aquele cara ali estava com as habilidades bem ruim ainda menos mal vou acabar com essa porra dessa horda aqui o cara lá em cima está pedindo material já veio uma infestação para cá esse aqui é ruim, tem esse bagulho aqui bem na frente da saída da base o cara sai aqui tem esse caminhão só para atrapalhar aí ó, outro selvagem esse vai se ferrar na minha isso aqui é foda, sempre tem zumbi para ajudar o cara lá mano, incrível quase que eu peguei peste aqui nessa merda o cara fudido da porra o cara que loucura, olha isso aqui o cara que loucura, cala essa boca Tchau! Aí, não termina nunca! Esse jogo tá muito louco! Tchau! Oh, infestação do caralho! Olha esse caralho! Segura aqui, mano! E fica vindo zumbi! Nunca vi isso na minha vida! Oh, qual é essa loucura aí? Olha lá o que tem de zumbi ali, mano! De novo! Os caras fizeram um... Um tipo de respawn... Um cara de zumbi aqui... Bem nessa área aqui do... No jogo aqui! Bem na frente da base! Tem selvagem de novo, cara! Não para de sair zumbi... Dentro daquela casa lá! Eu vou ter que trocar de personagem, mano! Senão eu vou... Vou pegar a peste de zumbi aqui! Tchau! 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 Tem que fazer uma porra de uma torre de vigia aqui ainda... Aquela de... Em lote grande, né? eu quero ver se não vou matar nessa porra aqui eu sempre me perco nesse lugar aqui ficar jogando com essa pistola fraca aqui porque não tem opção três selvagens o cara não consegue nem pegar recurso direito por causa disso vamos pegar esse aqui e vamos cair fora aqui não tem mais nada aqui vai ter carregamento eu nem vou só vou tornar essa área segura de zumbi restante mas aonde que tá falando cara esse jogo aqui não tá normal não esse mapa aqui é muito estranho velho ele fica mais tempo noite do que de dia ele tem uns respawn estranho de inimigo aqui ele a dificuldade do mapa tudo bem né cara isso até entendo mas o esse respawn de inimigo que tem nessa região aqui cara é inexplicável tô nascendo até em área segura fora a quantidade de selvagem né olha que que tem aqui cara um berrador um selvagem um juggernaut um inchado e oito zumbi cara ali não e detalhe cara é onde é que eu fui pegar os recursos apareceram do nada ali ó e aqui tem três selvagem ó aqui tem um aqui tem um aqui tem selvagem aqui tem selvagem eu vou com esse carro lá parece que selvagem tava aqui sumiram em e aí 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 Vou ter que chamar isso pra cá, cara É o que tem pra fazer, né Vou ficar gastando molotov Aqui Nem tenho muito Ah, tá ficando dia, cara Finalmente Aqui doideira Ah, não, saíram daqui Me dieron Vamos ver que sacrifício, cara Chegar aqui Só pega a missão aqui nessa área Que tem núcleo aqui Eu não vou pra lá, véi Não adianta Lá eu não vou ainda, não Eu não tô muito bem de influência Até que tô agora Eu tive que juntar dois mil Pra pegar aquele posto avançado Na energia Apareceu o gritador aí Ah, qualquer item é bem-vindo, né, mano Se eu não precisar Eu troco por influência Esse aqui eu acho que tá com Ah, esse aqui já tá no máximo Eu tinha que tá com um personagem aqui Que não tinha muita inteligência Ah, olha aqui, ó Eu vou usar esse aqui nesse carro Agora deu uma boa Restaurada nele Finalmente Eu queria achar uma van também, mano Eu tô Tô achando só carro com pouco Pouco slot, né, no porta-mala Esse posto avançado aqui Dá medicamento Aí eu vou ficar com esse daqui, ó Esses núcleos aqui Que eu tenho que Depois desse aqui Eu vou destruir esses dois aqui Mas aqui vai ter mais Talvez tenha aqui também, ó Não, não tem Tem enclave lá, ó Encontre-se com o TY na casa Em formato de A Como é que Legenda Legenda doida Legenda doida isso aqui vai bala .45 não posso botar combustível na base porque já está cheio vamos aqui para ver vou trocar de personagem porque esse daqui já estava meio desenvolvido então eu não vou ficar jogando com ele muito agora esse aqui está mal de inteligência ainda esse também esse aqui que está bem mais fraco trocar para o dung irá iniciar sua missão eu não quero iniciar a missão com ele agora trocar para essa aqui eu sei que quando eu chegar no máximo aqui em agricultura agora eu acho que vai acabar dando mais um de comida por dia também essa arma aqui que eu peguei ó vou dar essa crossbow aqui mesmo não 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 Essa mulher tem química O que eles querem, um saco de comida, antes de ir para a base eu vou terminar de vasculhar essa casa aqui, a quantidade de zumbi O que é isso? 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 Eu não posso continuar indo tão rápido. Que loucura esse jogo, esse troço do nada começa a loucura, tá ligado? Não, não, não. Não tem mais armas aqui. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Eu não sei como eu vou fazer isso Eu tenho que acelerar É louco, mano Ah, sai fora, mano Eu não estou fazendo muito bem Qualquer alguém ali que pode me ajudar? Uma treta lá em cima Eu tenho que ir na base pegar uma arma Porcaria, hein Olha isso, que os caras não atiram Olha Trocar de personagem Os caras também estão com arma ruim demais Vou ter que fazer outra munição aqui Olha, de novo, mandando lá O jogo está viciado, cara Em botar a missão lá naquela porra de lugar Eu preciso de ajuda! Help! Anybody! Só gritador Bicho aqui é o que eu mais odeio no jogo Quebrando essa merda de arma ainda Outro ali Ah, aqui é o que eu vou fazer Sim. Sim. Ah não, a mulher tem habilidade em cozinhar. Ah ah, vou recusar, não quero recrutar. Sua habilidade zoada. Ok, tenha um bom dia, então. Não vale a pena. Bom, essa parte aqui eu não vou fazer mais nada agora. Eu vou ficar juntando recursos agora fora da série, é o que resta aqui para fazer. Aí quando iniciar a próxima parte, então a gente já vai atrás de outro núcleo. Beleza galera, eu vou ficando por aqui, obrigado a todos e falou.